Lá na Colônia Antônio Aleixo, os moradores já pediram, imploraram, fizeram abaixo assinado, mas até agora a dica é de nada. Vem comigo, confira. Rua Doutor João de Paula, Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. A rua acaba nesse ponto. A partir daqui, o bueiro está a céu aberto, falta pavimentação e os moradores querem uma solução para esse problema que já dura há vários anos. Quem mora aqui sofre principalmente quando chove. Dona Isaura, o esgoto parou naquele ponto, está aberto. Quando chove, a água vem até a sua casa? É, a lagoa aqui. A água entrou, tudinho. E aí vocês padecem do poder público vir ajeitar esse problema e até hoje nada? Até hoje nada. Só promete, só promete, bate foto, tudinho, mas nunca vem. O asfalto e o bueiro terminam bem ali e a outra parte que já é pavimentada é logo ali. Ou seja, isso aqui não dá nem um quilômetro de obra para ser executada. A situação também é complicada do outro lado, principalmente quem tem que atravessar pontes improvisadas como essa daqui, que pelo jeito já foi coberta pela água e lama por muitas vezes. Dona Dora Lisa, vocês moram aqui e todas as vezes, todas as vezes, recebem promessa do poder público e não passa de promessa. Não passa, ele não vem ajeitar. Dá bem tempo ele afundar aí, paga só entrar aí, para escorrer para lá, para o buraco. Não vieram. O problema aqui não é novidade para as autoridades. Um abaixo-sinado como esse já foi entregue para governador, prefeito, secretário. Quem veio nessa rua já recebeu um abaixo-sinado como esse, que tem mais de 100 assinaturas. A senhora, Dona Elisandra, assinou isso aqui? Assinei, com certeza. Na esperança de que iriam fazer alguma coisa e não fizeram? Na esperança. Isso não é o primeiro abaixo-sinado, né? Já foram vários feitos, né? Para ver se a rua, nossa rua, que é benefício para nós, né? Então nós ficamos à merceda desses problemas. Quando enche, vem, enche, enrada, causa problemas, é para nós. Traz doença, traz lixo, traz tudo. Então prejudica a nós, moradores da rua, né? Então nós estamos pedindo, por favor, por favor. O que é pedir um favor? Que eles possam nos ajudar, né? E é isso que eu deixo para que a consciência deles possam vir ver, né? Que nós precisamos da nossa rua concluída. Olha, o depoimento dessa senhora é muito indignante. Entendeu? A senhora não precisa estar pedindo por favor, não. É o mínimo que a prefeitura pode fazer. É urbanizar a rua da senhora aí, viu? É o mínimo que a prefeitura pode fazer. E eu tenho certeza que no gabinete desses secretários devem ter um monte, uma pilha de abaixo assinados. Porque os problemas em Manaus vão se repetindo todos os dias. E são os mesmos de sempre. São os mesmos. E até agora os nossos governantes não conseguiram entender que urbanização é fator essencial para garantir a saúde da população. Para garantir a dignidade de alguém. Para dizer que você é cidadão. Como é que você pode ser cidadão se você não tem urbanização na sua rua? Se você não tem transporte coletivo? Se o seu filho está doente e você não tem como comprar um remédio para ele? O que é isso? Que absurdo! Quanto tempo a gente não vem esperando essa iniciativa do poder público? O que acontece? Falta dinheiro? Eu acho que falta competência para administrar o recurso. O dinheiro que vem do povo. Vamos falar agora dos casos de polícia. Desde o início do ano até agora, olha só, 177 pessoas já foram assassinadas em Manaus, de acordo com os registros da delegacia de homicídios. Isso daí dá uma média de duas mortes por dia. Duas vítimas desta estatística foram mortas ontem. Vem comigo. Confira. O homicídio ocorreu por volta de uma hora da tarde, aqui na rua Pará, do bairro Braga Mendes. Segundo informações de policiais militares da 13ª CICOM, a esposa da vítima foi até a delegacia denunciá-lo por agressão. Exatamente. A solicitante, a senhora Cleonice, esteve no 13ª DIP, fazendo registro de agressão física, Maria da Penha. Segundo ela, tratava-se de um ex-presidiário, já puxou cadeia das reincidências da Maria da Penha, agressão física, esposa, e por homicídio também. Passou um tempo, foi solto e culminou no óbito do mesmo. Os moradores escutaram o tiro, não souberam informar se era homem ou mulher, se estava de carro ou a pé ou assassino. O que eles podem dizer é que, quando chegaram aqui, já viram o corpo estirado no chão. Aqui a delegacia da área 13ª DIP já está com a equipe aqui, trabalhando junto com a delegacia de homicídios, à espera da perícia criminalística e do Instituto Médico Legal para a retirada do corpo. Francisco Luciano Passos Nogueira, conhecido como Lula, de 27 anos, estava dentro desse estabelecimento comercial, comprando cigarro, quando um rapaz, conhecido como Belo, se aproximou e efetuou três disparos, todos em direção da cabeça. Os moradores da área acionaram o SAMU, ele chegou a ser socorrido, levado para o SPA e depois transferido ao João Luz. Nesse momento, vocês estão vendo a dona do estabelecimento lavando, porque estava cheio de sangue o local, e quem estava no mercadinho atendendo a vítima era uma criança, um adolescente de 13 anos de idade. Segundo moradores que não querem ser identificados, esse Belo está acostumado a praticar homicídios aqui na área do Santa Luzia. Eu conversei com a mãe da vítima, no caso a mãe de Lula, ela não quis gravar entrevistas e disse que o filho não era realmente uma boa pessoa, porque era um usuário de drogas, mas que não merecia ter levado esses tiros. Nós temos informações de que o Lula foi levado para o pronto-socorro, mas não resistiu. E aí a própria mãe admitiu que ele não era peça boa. Paulo França, é difícil você encontrar alguém na casa dos 60 anos que seja usuário de drogas. É porque o cidadão não vive muito não. Esse daí é o destino. Ou o cidadão vai para o cemitério ou vai para a cadeia, não tem jeito. A gente vai por duas vertentes, Wilson. Primeiro, essa questão da vulgarização, da banalização da vida, né? A outra, essa tragédia, essa indústria da morte chamada drogas. E eu lamento, sabe? E ainda desse nós conversarmos sobre essa questão da tanta violência. Muitos cientistas vão buscar explicações, tanto no substrato social, que é o inchaço das cidades, e avolumam-se os problemas, e outro no substrato biológico. A pessoa já nasce com aquela índole, sabe, da violência, da tragédia, de ceifar a vida do seu semelhante. Então, está na hora, está na hora da Assembleia ter trabalho. Então, mais uma tarefinha para o pessoal, para o deputado da Assembleia. Vamos discutir urgentemente essa questão da violência e da segurança na nossa cidade. E esse fenômeno da violência atinge também o interior, viu, Paulo França? A coisa está feia lá em Manacapuru. Um homem matou o irmão a terça dadas. As informações com o Mazinho Bezerra. Boa tarde, Mazinho. Boa tarde, Wilson. Mais um crime envolvendo parentes ocorreu aqui no município de Manacapuru. Hoje, por volta das 2 horas e 30 minutos, Josimã Pascoal da Silva, 29 anos, é acusado de matar com uma terça dada no pescoço, o seu irmão gêmeo, Jaime Pascoal da Silva. O crime aconteceu na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Acajatuba. Depois do crime, Josimã fugiu e agora policiais, civil e militar tentam prendê-lo. Acusado de matar sua companheira, Jair Alves de Miranda, continua foragido da polícia aqui em Manacapuru. De Manacapuru para o Amazônia, Mazinho Bezerra. Obrigado, Mazinho. Que história trágica, né? Vamos falar de coisa boa, bora mudar de assunto. O município de Manicoré, os bacuraus, não é isso, Nilson? Vão receber pela primeira vez o Amazonas Saúde Itinerante, coordenado pela SUSAN. 51 municípios vão ser beneficiados com consultas e cirurgias. Quem traz as informações é o Sérgio Macedo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Wilson. Começa hoje em Manicoré o mutirão de cirurgias de catarata. Irá até o dia 18. Este mutirão contará com oito profissionais de Manaus. E no decorrer destes três dias irá realizar 300 cirurgias. O secretário de saúde do interior, o doutor Evandro Melo, veio acompanhar de perto a abertura do mutirão. Essa equipe de cirurgiões, comandada pelo doutor João Neto, é uma parceria do governo do estado com a prefeitura de Manicoré, com o intuito de facilitar essas cirurgias às pessoas que estão necessitando. De Manicoré, Sérgio Macedo para o Alô Amazonas. De lá, a equipe vai para a Altazes e também para a Borba. E aí eu queria ressaltar a competência do doutor João Neto, que comanda essa equipe aí. Um excelente cirurgião, parceiro aqui do programa Alô Amazonas. Inclusive, nós já mostramos aqui como é feita uma cirurgia de catarata, que demora algo em torno de 10, 15 minutos.